Aconteceu durante a noite aqui na cidade de Anápolis, de acordo com os moradores e meus comerciantes, o caminhão teria tentado subir essa rua aqui, ó Lóris, a gente vê até as marcas da frenagem ali no asfalto, não teria conseguido o motorista, então teria perdido o controle, tido ficado sem o freio, né, ele ficou sem o freio do caminhão, foi isso que ele relatou pra polícia militar e o veículo acabou colidindo com esses dois comércios aqui, uma lanchonete e também uma açaíteria. Eu vou conversar agora com o Duval, Duval, me conta aí o que que aconteceu, você tava com a lanchonete aberta no momento desse acidente, o caminhão que tava carregado de farinha de trigo? Sim, era por volta das oito e meia mais ou menos, eu estava, a gente tinha acabado de atender um cliente, ele saiu do lugar onde está demolido agora, né, eu vi os freios e quando olhei pro lado, a parede já estava, estava demolindo, já estava demolindo a parede já. Tinha cliente quase na hora? Quase na hora, cinco minutos, o cliente já tava, tava soterrado. E o senhor tava onde aqui no momento? Eu estava no meu computador, colocando notas, né, no computador e... A hora que eu vi os freios, eu pensei, batei em algum carro, mas quando eu vi a pancada muito forte, logo já vi que era da menina ao lado, né, a açaíteria. Aí eu, quando eu me levantei, a parede já estava descendo, né, a ponta do caminhão já estava aparecendo na minha parede já. O senhor escutou o barulho da frenagem do caminhão? Eu escutei, vinha vindo, freando, freando, não é normal esse freio, né. Aí quando eu vi a pancada na açaíteria, aí eu disse, bá, é da menina, né. Aí quando eu fui me levantar pra ver, o caminhão já estava entrando aqui dentro do meu estabelecimento já. No momento o senhor estava sozinho então? Estava sozinho. A gente já tinha saído? Tinha saído, cinco minutos antes que a gente tinha saído. O que o senhor pensou na hora que viu a ponteira do caminhão entrando aí, derrubando a parede da lanchonete do senhor? Já é o terceiro caminhão em menos de quatro dias que desce esta lomba aqui, ó, por causa de carregado e não dá conta de subir. E é o terceiro caminhão. E dessa vez aí acabou coletindo o ponto da estraga. E o prejuízo, é muito grande? Muito, muito grande. Olha só, por dia ou ontem já deixei de trabalhar, acabou ali o frio da menina, meus produtos dá tudo quebrado, meus alimentos tudo estragados, porque pó pra tudo quanto é lado. E não deu pra salvar quase nada. O senhor dá pra calcular o prejuízo em quanto, mais ou menos? Ah, hoje aqui é um prejuízo mais ou menos de uns 20 mil reais. Como a gente viu, Luários, dobra? Só do meu lado, né? Por gentileza, ficou totalmente destruída a marquise, as paredes, a porta de aço, a lateral, o freezer de sorvete. E por pouco não acontece uma tragédia, porque o cliente estava sentado bem ao lado da parede que caiu. Bem ao lado, bem ao lado. Mostra pra gente que dobra, por gentileza, o cliente estava sentado ali. Tem até aqui uma mesa, a gente soterrada ali. Tinha uma mesa? Tinha uma mesa. Está tudo debaixo dos escombros e dos tijolos? Soterrado. O cliente estava cinco minutos, foi cinco minutos, até foi um caminhoneiro, né? Ele pediu um lanche rápido, eu fiz o lanche dele rápido, que estava com pressa de sair. Comeu e saiu cinco minutos depois. O caminhão desceu a ladeira abaixo. Pois é, nós vamos conversar agora, Luários. Muito obrigado, senhor, pelas informações, com a dona desse estabelecimento comercial. Para se ter uma ideia, o pai dela, o pai dela morreu e deixou como herança esse ponto comercial. Eu vou higienizar o microfone aqui agora, o Luários, para conversar com ela, porque ela tocava esse açaí, esse primeiro estabelecimento aqui. Equipamento higienizado. Juliane, situação muito complicada, né? O ganha-pão de vocês agora está destruído. Está destruído, vinha provenientemente apenas daqui, nosso ganha-pão. E agora, como que vai fazer? Estava fechado o momento, vocês já tinham fechado a saíteria? Tinha fechado durante esse look down, né? Abre e fecha, fecha e abre. A gente já estava vindo da situação muito difícil. A gente investiu aqui, porque nosso pai morreu de câncer e foi a única coisa que ele nos deixou, né? Então, assim, a gente batalhou, conseguiu um dinheiro indo aqui, um dinheiro indo ali, investiu, reformou, ficou tudo bonitinho, sabe? E agora, quando eu acordei, quando eu vi, tudo foi por água abaixo, todo o nosso trabalho. Vocês têm condição de reconstruir tudo isso para ganhar o teu ganha-pão do mês ou não? No momento, não conseguimos, não conseguimos. Todo o dinheiro realmente saía, vinha daqui, né? Ainda mais durante essa pandemia. A gente tem seu telefone, a gente pode passar para o nosso telespectador para ajudar vocês a reconstruir esse ponto comercial aqui? Por favor, passem sim. Qual que é o seu número? É 9, 93, 14, 20, 14. 9, 93, 14, 20, 14. E não foi feita nenhuma perícia também, no momento, para saber se teve um erro ou não, né? Do caminhão e tudo. E o cara falou que o único ganha-pão dele também é o caminhão, que ele não vai poder vender para solucionar o nosso problema aqui. Então, está tudo sem solução até o momento? Tudo está sem solução até o momento. Inclusive, tem até pedaços do caminhão aqui ainda, ó, lanterna de freio do caminhão, Luares. E tudo destruído, portanto, a Juliane pede aí quem puder ajudar, porque eles precisam reconstruir esse ponto comercial para voltar a ter o ganha-pão, Luares.